E esse César Franca Basquete que ninguém segura, mais uma vitória pelo NBB, batendo uma forte equipe, que é o Pinheiros. Só que o jogo foi fácil, Kinder, 20 pontos. É isso aí, Samuel Sintra, 20 pontos na caraconda do Pinheiros, dentro do ginásio Pedro Cão, ontem à noite, com torcida fazendo a festa e o time jogando mais uma vez muita, mas muita bola. O começo da partida não foi assim, no primeiro quarto, o time do Pinheiros deu trabalho, abriu, deu uma margem, conseguiu chegar inclusive e fazer nove pontos de diferença em relação ao time francano. E venceu o primeiro quarto. Mas aí, já no segundo quarto, as coisas já começaram a se equilibrar. O time foi pegando ritmo, foi voltando, mantendo as ações na defesa muito fortes, e aí o segundo quarto já ficou realmente diferenciado. O time virou 47 a 40, e assim foi para o terceiro quarto, com muito mais vantagem contra a equipe do Pinheiros. No segundo tempo, aí, um abraço. O ataque do César e Franca Basquetebol fez a diferença, viu Samuel Sintra? Com ações incríveis, principalmente com o David Jackson, e também o grande jogador Mike Smith, americano, fazendo muita diferença nesse time. Essa bola de três pontos dele aí, olha só, encaçapando muitíssimo bem. Fizeram a diferença na noite de ontem, e o time com certeza fez mais uma bela apresentação, alcançando bons números, de bom desempenho. Lucas Dias, 22 pontos, cestinha da partida, com cinco rebotes e uma assistência. Lucas Dias não jogava, não jogou os últimos compromissos pelo time fora de casa, e também pela seleção brasileira, dado o nascimento do seu filho. Teve o Jorginho, com 19 pontos, oito rebotes e seis assistências. Aí o Mike Smith, melhor, com suas dores, em terceira colocação, com 18 pontos, quatro rebotes e uma assistência. O Mariano fez 12 pontos, David Jackson 9, Jonathan Luz 8, Márcio 3, escala 2 e Reynan também 2 pontos. O time jogou muito. E agora, Samuel Sintra, faz uma pausa no NBB. O time está viajando para o Uruguai, segunda-feira enfrenta o Penharol pela Barclays, Champions League das Américas, que é a nossa taça libertadores do basquetebol, como você gosta de falar. E são quartas de final, melhor de três jogos. O Sérgio Franca joga o primeiro jogo lá, como tem a melhor campanha, depois joga os dois próximos jogos em Franca, se necessários. Vencendo lá e vencendo o segundo jogo aqui, já está classificado para a semifinal do campeonato. O Samuel. Pois é, um dos focos, um dos objetivos importantes, a equipe já vai aí com todo moral, com toda a história, o histórico de vitórias, de invencibilidade. Isso, sem dúvida, dá ânimo para os atletas. E aumenta a responsabilidade também, porque uma hora o time vai perder, né? Ou será que não? Bom, perder, isso vai. Agora, quando e para quem, que a gente vai ficar sabendo quando acontecer, né? A gente espera que seja uma partida que não seja importante, de relevância, que não comprometa nenhuma das conquistas nessa temporada da equipe francana. O time vencendo, por exemplo, os próximos compromissos, garante chegada até a final da Champions League, não é? Vem com 34 vitórias praticamente invicto aí nessa temporada, ou seja, é uma marca que só no NBP são 25 vitórias consecutivas, aí tem uma vitória do Paulista e tem outras 6 vitórias dentro da Champions. E agora mais um jogo, né? Que tudo leva a crer que o SESI Franca Basquetebol possa vencer tranquilamente lá no Uruguai. O jogo vai ser no ginásio Palácio Montevidéu, pelas quartas de final, não é? E depois, pelo NBB, o time só vai voltar a jogar no dia 21 contra o Minas, aqui no ginásio Pedro Cão.